Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Palpite para Manchester United e Aston Villa. Aposta, né? Palpite. E também, cara, vamos falar aí da chicotada, aliás, da madeirada que o Forrest deu no Newcastle, os três gols do Chris Wood. Wood, em português, é madeira. Então, o Forrest deu uma madeirada no Newcastle. Belezinha? Mas, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, belezinha? Dá aquela força, compartilha o vídeo. Outra coisa, Palpite, Manchester United e Aston Villa. Belezinha? Belezinha, belezinha, belezinha. Se liga só. Presta atenção. United e Aston Villa, Eric Ten Hag contra o homem com o plano, porque o plano, o plano você segue, rapaziada. O plano você não questiona. Enfim, vamos jogar hoje aí. Cara, vamos lá. Duas coisas que me preocupam muito nesse jogo. Meio campo e as costas dos laterais. Uma coisa que o Aston Villa vem bartelando forte aí, é jogada nas costas dos laterais. Aquela bola longa de cruzamento. Eles colocam muita gente do lado e infiltram muito pela outra ponta. Mais ou menos como o Fernando Diniz aqui faz. Mas você vê que realmente existe. Eu estava observando muito isso contra o Sheffield. Eles botam muita gente numa ponta e lá nas costas. Principalmente se o Moreno... Principalmente com o Moreno, isso vem acontecendo bastante. O Moreno fez um gol assim contra o Brentford e perdeu outro gol assim contra o Sheffield. É uma jogada cantada. E a lateral direita do United, obviamente o Ambi Saka é bom defensivamente. Se vier o Dalot, aí é preocupação mesmo. Outra coisa. Meio campo. Deve ser o Maguinho titular ainda. Deve ser o Maguinho titular. A zaga deve ser Diego Carlos e Lenglet com o Consa na lateral direita. Eu acho que deve ser assim mesmo. Aí vem os palpites, meus amigos. Se o United vier com o McTominion, pode apostar no Aston Villa. Lembrando, oferecimento de Estrela Bet. Você gosta do canal do BC, você se inscreve na Estrela Bet. Cara, é uma casa que... Não é porque está me patrocinando, a gente tem parceria. Mas é uma casa muito boa, cara. rápida, prática. Então, ó. Bônus de boas-vindas na sua primeira conta, no seu primeiro depósito, 100% de bônus até R$500,00. Ou seja, se você depositar R$500,00, você ganha mais R$500,00 de bônus. Qualquer valor. Depositei R$20,00, ganhei R$20,00. Depositei R$100,00, ganhei R$100,00. Belezinha? Tem um link na descrição, belezinha? Obviamente, se você se inscrever lá, você me ajuda. Lembrando, cara pálida, lembrando, aporte com responsabilidade. Isso aqui não é para ficar rico, não. É para tentar tirar um a maisinho, para gastar naquele pote de whey, para levar a namorada para comer ali um hot dog, um pastel. Então, não vai inventar de caralho, vou pegar o dinheiro das contas e gastar com casa de... Pelo amor de Deus. Responsabilidade, cara pálida. Belezinha? Só mesmo para se divertir, tentar tirar um algo a mais. Então, cara, se inscreve na Estrela Bet, tem um link aqui na descrição, belezinha? Assim você também, indiretamente, está me ajudando. Vamos lá, cara? Se o McTominay sair de titular, pode botar o Astor Villa ganhando, porque vai tomar um gap de meio campo imoral, imoral. Vai ser mais ou menos como for contra o Bundemau. Agora, o que o Ten Hag, se ele for um treinador que não ser teimoso, se ele não for teimoso, ele vai colocar o quê? Pressionar os dois homens de meio campo do Aston Villa. Eu acho que ele não vai conseguir isso com o McTominay. Eu acho, se eu fosse ele, eu sairia de Amarabate, Mainu e o Bruno Fernandes pressionando esse meio campo do Aston Villa. Fazer um jogo guerreado no meio campo. Se o Ten Hag, ele pode até perder o jogo assim, mas se ele fizer um jogo bem guerreado no meio campo, ó, como ele fez muito contra o Liverpool, um jogo muito guerreado no meio campo, e a linha de quatro se segurar, rapaziada, menos 2.5, 2.62, isso aqui já mais arriscado, ó, mas o Under menos 3.5 pagando 1,68 é uma boa cotação pra você dar uma leve arriscada. Se você apostar no menos 2.5, vai de leve. De leve. Vai de leve. Agora, se sair com McTominay de titular, Aston Villa ganhando, ó, 2.84, entendeu? 2.84 aqui na Super Odds, entendeu? Pagamento antecipado 2.75, que é esse pagamento que é antecipado, BC, ó. Se o Aston Villa fizer 2x0, você já ganhou uma aposta. Ou fizer dois gols de diferença, 2x0, 3x1, belezinha? Se o McTominay sair de titular, Aston Villa ganhando. Se ele não for, se você ver pela escalação que ele vai criar uma guerra no meio campo, menos 2.5, menos 3.5. 2.5 já mais arriscado, 3.5 mais garantido, belezinha? Então é isso. Vou falar aqui, ó. Forest ganhou do Newcastle. Estrela bet, hein? Cara, 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 cara. Hoje a gente viu... Obviamente, gente, o calendário influencia muito. Calma aí, ó. Obviamente, nessa crise do Forest, o calendário influencia muito. Influencia muito. Gente, ó, não é fácil, ó. Isso aqui, cadê, ó? Teve a data FIFA, tá aqui, ó. Eles perderam pro Bunemalfi, aí veio a data FIFA. Lembrando, lotado de lesão. Aí, ó, 25 de novembro. Ó, Newcastle dia 25, PSG 28, e cara, mesmo time titular, aí, United dia 2, Everton dia 7, Tottenham dia 10. Esse jogo aqui contra o Tottenham, ele já tava morto. Já tava morto. Aí, perdeu pro Milan. Mesmo time titular, mesmo jogo contra o Tottenham. Aí, dia 16, Forra. 19, Chelsea. 23, Luton. E hoje, dia 26, ó, três dias depois, Forest. Um monte de lesionado, muita gente voltando de lesão, e um monte de, de cavalo cansado. A verdade é essa. Cara, o calendário do Newcastle, agora vai ficar um calendário, você vê, ó, vai pegar o Liverpool dia primeiro, depois tem o Sunderland pela FA Cup. Aí, depois, o calendário dos caras vai ficar mais tranquilo. Mas é um time, muito jogo, você vê que é um time cansado, você vê que é um Newcastle, que não coloca a mesma, aquela mesma, o Super Newcastle, o que é o Super Newcastle? Aquela intensidade, três guerreiros no meio campo. A única notícia boa do Newcastle hoje, a única notícia boa, é o Miley. esse garoto é bom, esse garoto vai dar jogador. 17 anos, cara, consciente, dribla, quebra a linha, posiciona sem a bola, ele é bom. Agora, o Longstaff hoje empenou. O Longstaff hoje empenou. Empenou hard, o Longstaff. Aí, o Botman, voltando de lesão, mal. Bunny, voltando de lesão, levou um drible humilhante do Woody. Aí, o Shaw, mais ou menos. O Tripper, também hoje no jogo, mais ou menos. Mas você vê, aí o Tripper, é aquela coisa também que jogadores caíram de produção. Tripper, fase horrorosa. Almiron, tá mal. O Isaac, também não jogou essas coisas todas. O Gordon, caiu também de produção. Joelyton Hall, aí você vê o livramento. Você tem um time cansado, e um time que tem alguns jogadores importantes caíram de produção. Tripper, Almiron, Isaac. E muito lesionado, rapaziada. O Joelyton tava lesionado. Aí, ó. Anderson, Parnes, Murphy, Pope, Target, Willock, Tonale, banido, Laceus, machucado, o cara que tava jogando bem quando tava titular. Então, meus amigos, cara, tudo tem um preço. O Newcastle tá pagando um preço alto aí, por calendário, muito jogador cansado, muito jogador que você vê que não tá jogando 100%, e também caiu de produção. E, cara, contra o Forest, do Nuno Espírito Santo, o Joelyton fez um a zero, num pênalti claro do Aina. Pênalti claro. Levou um gol de contra-ataque, aí perdeu uma bola boba, o Elanga acerta um belo passe, mérito do Udi, driblou e fez 2x1, outro contra-ataque, aliás, foi pego em linha alta, um belo passe do Murilo, jogou muito o Murilo hoje, cara, Murilo hoje, imoral o Murilo hoje. Consciente, cara, deu o passe pra gol, imoral o Murilo. Azaga hoje jogou muito bem, Montiel, jogou muito bem hoje, Montiel, Gibbs White, cara, esse cara merece um time melhor. E o Elanga, cara, você vê, o Elanga, é engraçado, né? Ele deu duas assistências, né? Mas você vê que ainda é o Elanga do United. Dá umas perebadas ali, ainda bem que ele deu duas assistências, mas jogou bem, jogou bem. Mas você vê que é aquele Elanga que dá as perebadas. O Chris Wood, cara, o pessoal esquece, ó, presta atenção no Chris Wood. 17, 18, 10 gols, isso aqui é a Premier League, viu? Premier League, Chris Wood, 10 gols, 18, 19, 10 gols, 19, 20, 14 gols, 20 e 21, 12 gols, aí quando ele foi pro, quando foi pro Newcastle, aí foi mais banco, 5 gols. Ou seja, de 17, 18, a 20 e 21, ele era um cara de 10 gols na Premier League. O que não tem de time grande aí, que chorar, que tá chorando, pro centroavante dar 10 gols por ano, ele sempre foi um cara de nível Premier League. E hoje ele provou aí, 3 gols. E finalizando de forma consciente. Ele não é craque, ele não é um centroavante pra levar você pra título G4, não é. Mas ele é um centroavante que produz na Premier League. E isso tem sua importância. O Newcastle, lembra que o Newcastle pagou esses 30 milhões de dinheiros nele? Com desespero. O pessoal não lembra. O Newcastle tava brigando pra não cair. E não tinha centroavante. Cês imaginam isso? Não tinha centroavante. Não conseguiu vender ele pro 17 pro Forrest. Entendeu? O pessoal não lembra isso. Mas o Forrest hoje jogou no contra-ataque. O Nuno Espírito Santo colocou. Danilo Sangaré colocou pegada no meio campo. Forçou o Erros. Pegou o Newcastle no contra-ataque. 1, 2. E uma bola longa do Murilo. Pegou em linha alta. 3x1. 3x1. Foi um jogo inteligente. O Forrest fez o jogo que dava pra ele fazer. E encaixou. E deu certo. Mérito do Elanga também. A jogada de contra-ataque do primeiro gol é muito bonita. É muito bonita. E ganhou. E o Newcastle levou aí essa chicotada. Belezinha? Tamo junto.